olá seja muito bem vindo a mais esse vídeo do canal academia wordpress pro x me chamo zack moto e nesse quadro eu respondo comentários é das pessoas que me acompanha aqui no canal ok se você quer ter sua resposta em vídeo como essa aqui então deixa nos comentários tá deixa uma boa pergunta que eu tenho certeza que eu posso escolhê-la para trazer um vídeo aqui isso me ajuda e te ajuda também ok então vamos lá olha só a pessoa que perguntou foi é não sei se é um site ou se é uma pessoa em si dicas da fã então deixou duas perguntas aqui eu respondi as duas como eu disse esse quadro é pra evitar que eu fique respondendo assim porque dá muito trabalho responder são centenas de comentários e eu não estou conseguindo então graças a deus né porque o canal está crescendo e eu tô conseguindo responder todos os comentários eu não gosto de deixar as pessoas em resposta então trazendo em vídeo tá ok pra vocês uma resposta em vídeo como essa já pode ajudar muitas pessoas ó ela perguntou tem duas perguntas né qual a melhor site para hospedagem que possa ser usado no adsense que seja um preço bom ó como você sabe eu indico basicamente três hospedagens aqui no canal eu indico a rocha tá eu indico a hostgate eu não tenho digamos assim uma preferência entre as duas eu sei que as duas tem um ótimo custo benefício então vai do seu gosto né tem pessoa que tem afinidade com um e não com outro mas basta você clicar aqui no link que você vai lá e você vê os planos o que é melhor pra você inclusive vou deixar o link que abaixo também na descrição tá então melhor pra ela que ela puder escolher entre essas duas tá vai depender mais do plano do que da empresa tá a segunda pergunta dela já vamos pra segunda pergunta né é boa tarde na verdade usei o tema que você indicou jim a de crescer nesse praticamente curso nesse nesse vídeo aqui 54 minutos e ensino como criar um site do zero e eu instalo o template jim tá utilizando o tema neve alguma coisa assim e o que acontece ela pergunta aqui não sei como trocar imagem de fundo do site pode me ajudar posso sim eu tenho dois vídeos aqui que eu ensino como fazer isso tá mas mesmo assim eu tô gravando um especial pra porque ela foi escolhida porque é uma boa pergunta muitas pessoas têm esse tipo de dúvida tá bom então vamos lá olha só site esse aqui tá ele é um site simples né que eu baixei um template mesmo template aqui do tema neve como eu vou alterar por exemplo essa imagem de fundo é muito simples você já na página e já logado você vem editar com elemento tá quando você clica editar com elemento basicamente esse vídeo é como mudar o fundo né de uma página o fundo de uma sessão é não é o fundo de uma página de uma sessão é porque as pessoas entendem assim né olha só deus pequeno erro aqui ó ó já foi tá se você deu aquele erro lá espera um pouquinho que pode ir tá ou então você atualiza os plugins olha só vou voltar aqui só para explicar porque demorou e porque há oito plugins para atualizar então tem que atualizar tá se você não atualizar fica difícil para você editar aqui com elemento tá vendo que tá bem lento isso é porque o wordpress não está atualizado os plugins não estão vou selecionar tudo atualizar pronto tem mais uma atualização de ser o tema ao tema neve tá pedindo para atualizar também atualizar nesse daqui eu tô utilizando o elemento gratuito tá mas não atualizou pronto atualizou agora eu volto aqui e atualiza o navegador ó motoqueiro motoqueiro tem que bater o ponto aqui na hora que eu tô gravando ó e não é só um não se você é motoqueiro me desculpa cara mas eu vou te contar tem um se eu sei que não são todos mas 99% gosto de fazer um barulho viu só demorou um pouquinho mas veio quando tem o commerce geralmente demora um pouco mais mesmo vamos lá vou fechar o pro aqui inclusive se você quiser o elemento prova deixar o link aqui abaixo você ajuda o canal bom pra você mudar o fundo é de uma página no caso de uma sessão você pode vir aqui ó ele está a sessão botão direito do mouse editar a sessão às vezes o fundo é de uma é coluna e não de uma sessão por completo então depende muito hora nesse caso aqui é de uma sessão tá uma vou editar botão direito editar bem que estilo tá estilo aí aqui temos a imagem se você clicar nela ele abre opções para você selecionar outras imagens que você desejar tá pode selecionar que você desejar se não tiver nenhuma aqui você pode baixar nenhum que os bancos de imagem eu tenho um vídeo aqui que eu mostro acho que três ou quatro bancos de imagem você pode baixar a imagem que quiser sobre o que por aqui por aqui a enviar aqui você clica aqui seleciona numa pasta tá onde está os arquivos por exemplo isso aqui e coloca tá mas basta inserir mídia espera de carregar eu vou escolher outro aqui enquanto aquele carrega é uma maior homem sem vou escolher aqui tá inserir mídia ponto substituiu tá não dizer mexer em configuração nenhuma só vem aqui estilo tá está sessão estilo e já troco tá bom é muito muito simples agora se você quiser trocar do e-mail da página aí aqui ó tá lá na engrenagem lá embaixo ó aí você vem aqui mais destaque aí se adiciona ou troca se já tiver alguma vou colocar a mesma né qual foi que eu coloquei foi essa daqui isso pronto agora ela tá tanto aqui quanto na página isso aqui é do e mail miniatura personalizada da página e essa aqui é a imagem de fundo dessa sessão específica atualizar e pronto olha só está respondido tá eu já tenho um vídeo que é como mudar o fundo da sessão acredito que deve ter ajudado ela já essa pessoa né não sei se se é homem ou se é mulher mas tá aí um vídeo específico para você um vídeo específico para você porém que serve para muita gente também que tem essa mesma dúvida tá ok compartilha esse vídeo compartilha essa playlist que pode tirar dúvidas de muitas pessoas deixe seu like se você gostou se te ajudou de alguma forma todos os links que eu falar estão aqui na descrição tá bom ajuda o canal clicando nesse links adquirindo alguns produtos por nossa indicação aqui que você me ajuda a manter o canal de pé e outras vezes sempre conteúdos de qualidade para você forte abraço tchau tchau